Boa tarde a todos, eu gostaria de começar essa coletiva de imprensa com Gênesis 2.3 Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem Deus disse a Abrão em Gênesis Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo da história de Israel, da história cristã E nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita outra nação, não mantém neutralidade na guerra Mas antes de qualquer coisa a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura Na lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º Diz o seguinte, cometer ato de, é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a república ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né Então qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com o processo de impeachment Mas Lula ensejou nesses dois crimes De responsabilidade Tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra Como também trouxe a possibilidade de guerra para o país Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil que já seria muito grave e que meus colegas falarão sobre isso Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo Depois de ter sido atacado covardemente Mais de 1.300 pessoas mortas Mulheres estupradas, bebês assassinados Pessoas sequestradas Que continuam sequestradas Inclusive aqui, eu queria render minha homenagem a Michel Nisenbal Que é o brasileiro que continua sequestrado E que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto Mas além disso, ele também mostra para o mundo terrorista Que o Brasil, infelizmente, nosso país está de portas abertas para o terrorismo Infelizmente, digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso Mas afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo E Lula fala contra Israel Ele está mostrando para o mundo terrorista Que os terroristas são bem-vindos aqui E isso é muito grave E a gente sabe, tem visto, que a imprensa tem falado sobre o assunto Tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais Porque inclusive vizinhos árabes a Israel Vizinhos que competem com Israel, de certa forma Se mantiveram neutros Não apoiaram Lula Lula se junta a países como o Irã Que tem como base o terrorismo Mas infelizmente A gente fica bastante Preocupado com esse impeachment Preocupado com a situação do Brasil Mas acreditamos que esse crime de responsabilidade Precisa ter uma resposta pelo parlamento Então já somos 122 deputados De vários partidos Inclusive partidos da base governista Que vão falar aqui com vocês E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment Hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo Na vinda pra cá Pra pedir pra assinar Inclusive esse número 122 entrou agora Então a gente vai esperar até amanhã E vamos, a partir de amanhã A gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment E a gente traz pra vocês números atualizados amanhã Além desse 122, quem for entrar Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento Teve 124 assinaturas E nós vamos conseguir mais do que isso Ou seja, nós estamos falando Do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento Muito obrigada e boa tarde Muito boa tarde a todos Em nome do Partido Novo Deputado Adriana Ventura Deputado Gilson Marques Mas principalmente Em nome dos nossos representados Os brasileiros que não aguentam mais Verem o país ser enlameado na sua honra Por um cidadão que deveria estar na verdade preso na cadeia E hoje preside essa nação E que mundo afora tem proferido diatribes que nos prejudicam como brasileiros É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva Desonrar a memória do povo judeu Desonrar Israel E fazer com que nós brasileiros Agora Estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes Quando Israel de forma legítima Legítima Reage a um ataque terrorista do Hamas Que não representa os palestinos É importante que nós digamos isso Os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista Que apoia Lula E que lamentavelmente hoje nós vemos também Lula E os petistas estão apoiando Da forma como se comporta e se manifesta o grupo Hamas Apoiam portanto o terrorismo Nós vimos acontecer O que de pior nós poderíamos imaginar E por isso O artigo 5 da lei 1079 De 10 de abril de 1950 A lei do impeachment Prevê Repito no seu artigo 5º Que é crime de responsabilidade do presidente Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira Expondo a república Ao perigo da guerra Ou comprometendo-lhe a neutralidade Além disso Lula também comete crime de racismo Sua manifestação é antissemita Comparando Hoje A reação legítima de Israel Repita o ataque terrorista Ao crime Bárbaro de genocídio Cometido por Hitler Durante a segunda guerra mundial Representando o nazismo Isso é inaceitável E por isso não apenas nós Como também vários outros parlamentares E queremos aqui Parabenizar a deputada Carla Zambelli Pelo seu protagonismo Iniciativa E pela forma como tem conduzido De maneira a compartilhar Com todos os parlamentares Inclusive muitos da base do governo Esta Verdadeira reação Do congresso nacional Contra o presidente da república Que precisa ser processado Na procuradoria geral da república Pelo crime de racismo E também Pela câmara dos deputados Pelo crime de responsabilidade cometido O que culminará Com o seu impeachment Impeachment de Lula Já é até tarde Precisamos fazer O quanto antes Muito obrigado Boa tarde a todos Não vou me estender tanto aqui Até porque tem muitas outras pessoas Que querem manifestar o seu repúdio A essa fala criminosa de Lula Lula não cometeu só um crime de responsabilidade Lula cometeu um crime contra a humanidade No dia 7 de outubro Todos nós Assistimos Enojados O que o Hamas Fez contra o estado de Israel E contra o povo judeu Mulheres estupradas Bebês decapitados Muitos foram os relatos De violências bárbaras Inclusive eu assisti Coisas que Sinceramente Eu queria deixar de ver Aquelas cenas E a capacidade De Lula E da esquerda De tentar inverter o jogo É algo impressionante É o poste mijando no cachorro Querendo fazer com que Pareça que a reação Legítima de Israel Em que está fazendo uma reação As atrocidades que os terroristas O maior grupo de terroristas na atualidade Fez contra o seu estado Possa ser um crime E equiparando ao nazismo É uma É um absurdo tão grande É minimizar a dor do povo judeu É uma afronta Contra o estado de Israel Em que colocou o nosso país Não só numa vergonha nacional Mas na maior crise Diplomática internacional E o que faz Lula E o seu governo Após isso Não faz o meia culpa Não pedem desculpas Pelo contrário Dobram a aposta E vão para o tribunal Internacional de Haia Para denunciar Israel Por genocídio Isso é Uma Vergonha Eu me sinto Envergonhado De ter um representante Como Lula Não só pelo seu passado Mas pelo seu presente E o que ele vem fazendo Com o povo brasileiro A Câmara dos Deputados Dá uma resposta Enfática Uma resposta Brava e corajosa Nesse momento Com tantos deputados Que estão se manifestando Pelo impeachment de Lula Mas a maior resposta Virá Quando houver A sensibilidade Do presidente Arthur Lira E perceber Que é hora De dar prosseguimento A esse processo De impeachment Contra esse cidadão Criminoso Que envergonhou o país Cometendo um de maiores crimes Da humanidade Do nosso país Contra o povo judeu Obrigado Falo aqui Em nome da minoria Aqui da Câmara Que agora eu passo a liderar E quero lembrar Que o Lula É o primeiro presidente Do Brasil A ser declarado Persona não grata Por um Estado Isso é de uma vergonha E de uma gravidade Que foram muito bem colocadas Pelo primeiro ministro De Israel A quem agora Presidente do PT Chama de fascista Porque chamar de nazista Não ia dar Ela não tinha como Chamar de nazista O primeiro ministro de Israel Então chamou de fascista Esse é o absurdo Da reação Do PT Do partido Do presidente Lula A fala dele Bom Eu quero lembrar Que Israel É um Estado E foi fundado Muito 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 Graças A ação de um brasileiro Ilustre Reconhecido Unanimamente Que foi Oswaldo Aranha Andando por Israel Nós encontramos Estátuas De Oswaldo Aranha Esse homem Esse brasileiro Que presidiu a ONU E conseguiu Os votos Para que o Estado De Israel fosse criado Brasil e Israel Sempre foram Países Aliados Nações Irmãs E agora O que nós estamos assistindo É um inconsequente O irresponsável Destruir Tentar Destruir Essa relação Lula Ele ofendeu Ele violou Três aspectos Pelo menos Três aspectos Que nas relações Internacionais Seriam intransponíveis Como disse o ministro Ele ultrapassou Uma linha vermelha Ele ofendeu Israel como Estado Soberano Ele ofendeu A etnia O povo judeu E ofendeu Também A religião Do povo judeu Então Esses três Essas três Violações Que constituem Crime Elas são Indefensáveis Não há como Se passar o pano Não há como Querer Defender Essa atitude Dele Então É por isso Que nós temos aqui Tantos parlamentares Unidos Não só do PL Mas de vários partidos Quero dizer que No dia em que aconteceu Essa ofensa Vários parlamentares Começaram a fazer Pedidos de impeachment E aí A Carla Teve essa ideia De convidar todos Para nos unirmos A um pedido Que é o dela Que ela lidera Mas que tem O apoio De todos nós Somos todos aqui Signatários E iremos conseguir Com certeza Que esse projeto Esse processo Avance Porque o povo brasileiro Quer E não só o povo brasileiro Nós temos aí Autoridades do mundo inteiro Que estão Estarrecidas Ninguém Apoia A fala do Lula E esse homem Não pode mais Continuar A frente de uma nação Porque ele está Como um bêbado Ao volante Botando em risco A vida Das pessoas E é isso que ele está fazendo Com o Brasil Desgovernado Obrigada Boa tarde a todos Deputado Evair de Mello Progressista Do Estado Do Espírito Santo E falo aqui Em nome de todos Os deputados Do Progressista Que assinaram Esse pedido De impeachment Desde a CPI Do MST Que nós já denunciávamos Que Ramaz As Farcs Da América Central O MST Tinha um campo Ideológico Que convergiam Dos mesmos Interesses Muitas vezes Nós parlamentares Que tínhamos Essa tese lá Fomos questionados E agora O mundo Teve de forma Escancarada Esses três movimentos De forma Doutrinária Basta ir Num campo De doutrinação Do MST E todos vocês Verão A forma Com que isso É construído Portanto A relação Do PT Dos partidos De esquerda Brasileiro Que se unem Aos movimentos Revolucionários Da América Central E que agora Se juntam Oficialmente Ao Hamas Escancar Esse braço Do terrorismo Brasileiro Esse pedido De impeachment Liderado Pela Carla Zambelli É a nossa chance De tirarmos A mancha De sangue A mancha Do terrorismo A mancha Do crime Que esse Lula Teve a ousadia E a coragem De colocar Na bandeira brasileira Com esse gesto Irresponsável Desse Desqualificado O Brasil perde o posto Como referência De investimento seguro Para o mercado financeiro Em tempos de guerra Em tempos de crise Os capitais Do mundo todo Procuram países Âncoras Países que tem Postura de grandeza Para fazer Os seus investimentos Portanto Esse gesto Do Lula Tira investimento Tira emprego E por consequência A conta vai chegar Israel Extremamente importante Na vida De cada um De nós Tendo a sua base Na importância Da medicina A sua inteligência No sistema De segurança E agora Nos tempos mais atuais Na capacidade De produzir Serviços De inteligência Proteção De inteligência Israel É a expertise Do mundo A ser seguido E o Brasil Precisava Dessa parceria E o Lula Joga isso Por água abaixo Com toda certeza Isso vai travar Também Todos os nossos Acordos comerciais Porque não vão perder A credibilidade Vão perder O respeito Desses países E não se iludam Vocês O Lula Me desculpe Aqui a expressão Não tinha tomado A cachaçinha Ele estava Lúcido O Lula Fez uma escolha A frase E a fala Do Lula É uma escolha Política Ampla Para propor Um acordo Internacional Entre esses países Que defendem O terrorismo Por isso Teve a bênção Do Hamas Isso vai impactar Naturalmente No bolso De todos nós O Lula Coloca o Brasil Em estado de guerra Uma vez Que toma Uma posição Ideológica Num conflito E como disse A nossa Bia Ele agride A todos nós Quem atende Entra no quesito Religião Entra No quesito Estado E também No quesito Etnia Isso é muito grave Eu tenho visto Até âncoras De grandes veículos De comunicação Responsável Por grandes Editoriais De certa forma Indignados Com essa posição Apesar De eles terem Defendido O Lula No processo Eleitoral Essa postura Do Lula Hoje Envergonha Até aqueles Que de certa Forma Estiveram com ele Ao lado Do seu processo E só é Defendido Pelo Hamas E pelos seus Partidários Nem países Que tem estado De conflito Permanente Com Israel Os seus Reis Os seus Presidentes Não tiveram Essa postura Vergonhosa E eu espero Que o Lula Nessas viagens Internacionais Ele possa Ir à Alemanha Ele possa Ir à Polônia E passar lá Um dia Passar horas Dentro do campo De concentração Para que ele Minimamente Possa ter A percepção Da gravidade Da sua fala E é claro O impacto disso Essa fala do Lula Eu vou repetir Ela coloca em xeque Os nossos Acordes comerciais Quem conhece A Bolsa De Nova York Bolsa De Londres As Bolsas Do mundo Todo A gente sabe Das expertise Do povo judeu Que eles desenvolveram Ao longo do tempo Na operação De economia Essas Bolsas Tem companhias Tem operadores Sabemos a história Dela E quando o Lula Tem essa fala Naturalmente Ele afasta os investidores Afasta os ganhos De mercado E como eu disse A conta vai chegar No bolso De cada um de nós Portanto Parabéns Carla Em nome dos partidos Deputados do Partido Progressista Que assinaram Esse processo Vamos trabalhar muito Para que o presidente Atul Lira Acate esse pedido E nós tenhamos A chance De lavar E devolver A verdadeira bandeira Verde e amarela A todos os brasileiros Boa tarde a todos Elos Biondini Deputado pelo PL De Minas Gerais Mas aqui Pela Frente Católica O Brasil É um dos países Que mais leva Peregrinos Do mundo Para Israel Anualmente No ano de 2023 Inclusive Estivemos lá Com milhares De peregrinos Um grande evento De Pentecostes Com o padre Fábio de Mello O Frei Gilson E tantas outras Referências Católicas Milhares De peregrinos São acolhidos De braços abertos Por Israel O Brasil É amado É amado No seu povo Que ali Vai Para reverenciar Os lugares santos O ataque terrorista Do Hamas A Israel Além Das vítimas Inclusive brasileiras Também Ocasionou Uma interrupção Total Das peregrinações Católicas A Israel Uma Tragédia No sentido Do que mais sagrado Do povo católico Do Brasil De estar indo Anualmente A Israel Por isso Nós estamos Também manifestando Nossa indignação Nosso repúdio E consignando A nossa assinatura A esse Pedido de processo De impeachment Respaldado Na lei Do impeachment A frente católica Está acompanhando De perto Bem como Tem Consciência Da história Da humanidade E do que representou O holocausto E as ações De Adolf Hitler Jamais Seriam Toleradas Uma comparação Como a do nosso Presidente Na última fala dele Sobre Israel Portanto Estamos aqui Trazendo esses dados Que ainda Agravam Mais A realidade E a situação Do Brasil Perante a Israel E perante toda Comunidade católica No mundo Muito obrigado Muito bem Muito bem Vamos falar Para o Brasil Católica Agora Boa tarde Boa tarde Nós Deputados Alguns deputados Assistimos no ano passado Um vídeo Que foi nos mostrado Que foi nos mostrado Pelo embaixador De Israel Mostrando O ataque Covarde Do Hamas O ataque Terrorista E assassino Do Hamas Contra pessoas Indefesas Em Israel Inclusive Crianças Nós vimos Estarecidos Assassinados Tortura Explosões Contra pessoas Indefesas Indefesas Israel Como nação Exerceu O seu direito De defesa O seu direito De contra-ataque E isto Não foi aceito Pelo atual Presidente da República Ele não entende O direito Internacional De uma nação Ele prefere Condenar E sujar Sujar O nome Do povo Brasileiro Defendendo Terroristas O Hamas É terrorista E quem Defende Quem defende Terrorista É tão Bandido Quanto eles E não Pode ser Presidente do Brasil A presidente Do PT Nos chamou Carla Zambelli E outros De golpistas Nós não somos Golpistas O impeachment É um instrumento Legítimo Uma prerrogativa Legítima De deputados E senadores Para frear Climes De autoridades Desta feita Do Presidente da República Uma fala Asquerosa Comparando O legítimo Direito De defesa De Israel Com Assassinado Com assassinado De seis Milhões De judeus Perpetuidos Perpetuidos Por um Maníaco Chamado Reader Que com certeza Está ardendo No mármore Do inferno Eu sou um deputado Do PSD O meu partido Hoje Está na base Do governo Mas eu não Eu não Eu sou livre Eu só tenho Compromisso Com os meus Eleitores E com o povo Bom do Brasil Quando eu fui eleito O meu partido Não tinha Escolhido Quem ia apoiar Depois que eu fui eleito Falaram Que ia ser base Do Lula Tudo bem A maioria Votou E aprovou Eu não Conversei com os líderes E eles sabem Que eu sou oposição Eu sou base De Jair Messias Bolsonaro Forse honra Filipe Saliba Deputado federal Por Minas Gerais Representando A todos os deputados Do PRD Que também Assinaram Eu pedi de impeachment Do presidente Lula Antes de mais nada Antes de iniciar Eu quero fazer um ato Que deveria ter sido feito Pelo presidente Pedir desculpas Ao povo de Israel Ao povo judeu Ao povo brasileiro E ao resto do mundo É de envergonhar A atitude Do chefe de estado Que deveria estar utilizando Do nosso poderio Principalmente do brasileiro Do brasileiro Consensual Que busca sempre De forma unânime De forma unânime Trazer um consenso Para calar E para acabar Todos os conflitos Utilizou De uma fala Que atinge Não só o povo de Israel Mas todo mundo Que ficou estarecido Com o resultado Do holocausto Quero trazer aqui Quando a maior cidade A maior cidade Que o PT tem no Brasil É a cidade que eu vivo Que é Contagem Minas Gerais E eu vivo todo dia isso Eu sei o que é o PT Quando quer inverter E colocar o errado Como certo É o que é feito Nesse momento Então, Carlos Zambelli Quero te parabenizar Pelo ato Nós já temos 122 assinaturas E a Dilma Quando foi Quando foi interposto O impeachment dela Foram recolhidos 125 assinaturas Naquela época Nós estamos perto De conseguir Alcançar O maior recorde De assinaturas Que nós tivemos Quero que Fique o nosso mandato À disposição Para que a gente Possa Retratar Essa vergonha Que nós estamos passando Frente a toda População mundial Conte com o nosso mandato Para essa luta Por esse impeachment Que nós vamos até o final Obrigado a todos Bom Eu quero iniciar falando Do meu nome Cristiane Lopes Benarroche Carrego Não só no meu sobrenome Mas também Na minha descendência Histórica Através do meu sangue Dos meus familiares Sou de descendência judaica Assim como Milhões de brasileiros Que acompanham Essas transmissões Nesse exato momento Quero que os senhores Brasileiros Que tem o sobrenome Lopes Saibam Principalmente Os Lopes Do Nordeste Que a origem Do nome dos senhores É de raízes Judaica Isso mostra Tão Quão grande é A nossa relação Com o Estado De Israel Espiritualmente Falando Tecnicologicamente Falando Economicamente Falando Nós estamos Falando Da nação Mais importante Do mundo E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva Mexeu com a nação De Deus Tive a oportunidade Tive a oportunidade Juntamente Com a deputada Carla Zambelli Em dezembro De estarmos Em Israel Em um momento De guerra Em um cenário De guerra Estive no Kibutz Onde os terroristas Invadiram Estive dentro Das casas Onde as crianças Foram incendiadas Onde as crianças Foram degoladas Vi com os meus Próprios olhos O terror Que esses terroristas Dos Hamas Fizeram Com o povo judeu Conversamos Com soldados Israelenses Um desses soldados Que pela primeira vez Teve coragem De falar na frente Da própria mãe Porque era Um ato Tão terrível Que ele ainda Não tinha relatado Para ela O que ele tinha visto E ele teve coragem Falou diante De parlamentares Jornalistas Que ali estavam E da própria mãe Que no momento Em que ele chegou Dentro de uma casa Do Kibutz Ele sentia um cheiro Muito forte Um odor Muito forte E quando ele foi Observando E quando ele Abriu um forno Tinha uma criança Lá dentro Isso é para vocês Terem um pouco Da noção Do que os terroristas Estão fazendo Não só Com o próprio Com o povo judeu Mas com os próprios Palestinos Porque hoje O povo palestino Ele é utilizado Como escudo Humano Muitos palestinos Estão ao lado Dos soldados Israelenses Muitos palestinos Hoje estão ao lado De Israel Porque Israel Abre as portas Para eles Eles atravessam Uma ponte Todos os dias Atravessavam Para trabalhar Dentro do estado De Israel Porque Israel Abre as portas De emprego Para o povo palestino E o próprio povo palestino Sofre hoje Com essa guerra Que está sendo Comandada por um grupo De terrorista Que fique bem claro E eu não aceito Que o nosso país Esteja ao lado De terrorista Porque quando Os Estados Unidos Foi atacado E ele foi até o fim Para buscar os terroristas Que matou O seu povo Ninguém foi contra Os Estados Unidos E ele foi até o fim E por que Que o estado de Israel Não pode fazer o mesmo E defender a sua nação E defender o seu povo E além disso O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ele não agiu Só com beras Com palavras Ele está agindo Com ações A partir do momento Em que diante De todo esse cenário De que foi descoberto Um túnel Pela ONU Na instituição Que está lá na Palestina Que é um braço Da ONU E ali Um túnel Foi descoberto E que próprios Funcionários da ONU Estavam servindo Atuando como terroristas Nessa guerra E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva Insiste Em enviar dinheiro Do povo brasileiro Para a ONU Significa que o dinheiro Do povo brasileiro Está indo Para ajudar Na guerra Contra Israel Isso é um absurdo Isso é um crime E é por isso Que eu estou do lado certo Do lado da nação santa Do lado dos parlamentares Que assim como eu Pensam No melhor para o Brasil Deus abençoe Deputada Carla Continue sempre contando comigo Pessoal Eu sou o deputado General Girão Pelo Rio Grande do Norte Eu fui adido militar Na Polônia Vou tirar o óculos escuro Para que vocês Eu fui adido militar Na Polônia E vivi de perto Vivenciei de perto O que foi A perseguição E o extermínio De seis bilhões De judeus Visitei vários campos De concentração Na Polônia E na Alemanha Na Europa E vivenciei isso daí A prática feita por esse cabra Que está sentado Na presidência da República Ela não é só um crime Contra o Estado Contra a religião Ou contra a soberania Do país É um crime contra a história E o que me preocupou Foi que nós achávamos Inicialmente Que ele tinha bebido demais Aí falou numa hora Que a cachaça fez um efeito Negativo nele Mas não foi não Porque logo após O apoio dos assessores Especiais Que ele leva sempre Como embaixador Que anda com ele Endossando o que ele falou Esse cara não tem Representatividade Dos brasileiros Porque nós temos Deus no coração Esse cara não tem Deus no coração O que ele fez Não merece De maneira nenhuma Que a gente Abra um mimo de sorriso Eu esperaria Que a imprensa brasileira De uma maneira geral Fosse Mostrar pra ele Mostrar no dia a dia O que foi o nazismo O que foi o extermínio E mostrar O que está sendo agora Essa luta Contra o terror lá Contra o Hamas A imprensa brasileira Tinha que mostrar isso Aí todo dia Pra perguntar pra ele Perguntar pra ele E pros culpaças dele Perguntar pra eles É isso que vocês Comparam? Israel é o Estado E está dando Uma resposta de Estado Eu não serei repetitivo Eu só quero concluir Dizendo pra vocês O seguinte É uma luta Do bem contra o mal Cada um de vocês aqui Pode escolher De que lado Vão querer ficar Nós Já escolhemos o nosso E não é a primeira vez Que esse cabra Escolhe o lado do mal Então quem quiser ficar Com o mal Que fique Deus nos ensinou O caminho do bem E do mal Escolha o seu Não é possível Que o Brasil Aceite calado E eu digo isso Porque eu espero Também Que as assembleias Estaduais Que elas também Reajam Que as câmaras De vereadores Também reajam Não é somente O parlamento brasileiro Somos todos os políticos Porque somos Representantes De um povo Que tem Deus no coração E esse cabra Não tem Deus no coração Ele e os seguidores dele Lamento E termino dizendo Perdão Israel Nós temos O sangue judeu No sangue Nós não sabemos O percentual de judeu Que nós temos No nosso sangue Porque eles vieram pra cá Fugindo Das perseguições Da Europa Mas muitos europeus Que vieram pra cá Tinham sim Sangue judeus E se mesmo que não tivesse Nós somos seres humanos E o ser humano Valoriza o ser humano Infelizmente Esse cabra aí Não valoriza ser humano não O que ele quer É o poder E a lua de mel Pra mulher dele Muito bem Pessoal Boa tarde Eu sou o deputado Elio Borges E eu expresso A minha visão Dos fatos Já devidamente registrado Numa nota De repúdio Que eu assinei Apoiado Pelos membros da frente Parlamento evangélico E as razões disso São claras Primeiro Nós não podemos Comparar o holocausto judeu Com o que está acontecendo O que está acontecendo Em Gaza Ora Seis milhões de judeus Foram vitimados Inocentemente Sem nenhum direito A defesa Em câmaras de gás É horrível E o contrário Do que acontece Em Gaza Uma nação Foi invadida Por um grupo Que tem Na sua normativa Principal A seguinte expressão Objetivo macro Exterminar O estado judeu Ou seja O vizinho Está dizendo Que tem Um único objetivo Matar o vizinho E agora Eles invadem Matam Crianças Inocentes De todas as formas Que os senhores já sabem E aí O estado soberano Reage E vão dizer Aos senhores Ainda que Continua mais Escondendo Atrás de reféns Porque não há Um sentimento O sentimento É o sentimento De terrorista De pessoas Que não tem noção De direitos humanos E Jael De forma Diferente Até pra jogar Uma bomba Visa antes Então É um estado Soberano Que tem Legítimo Direito De defesa E sua excelência O presidente Da república Como sempre Na contramão Da visão Da política Internacional Fazendo declarações Sem nexos E altamente Comprometedoras Até porque A imensa maioria Dos brasileiros Também defende O estado De Jael Nós não estamos Aqui falando De palestinos Nós estamos Falando Ramais Que é um grupo Terrorista Que não tem Nenhum benefício Para trazer Para a humanidade E que se escondem Atrás de civis Inocentes Portanto A posição É desta CEP Já com 122 Assinaturas É no sentido De que aquele Que representa O Brasil Possa medir Mais as palavras E entender Que na presidência Da república Ele não pode Falar o que Pensa Se ele quiser Falar individualmente Isso é uma Questão dele Mas na presidência Da república Do estado Brasileiro Falar em detrimento De uma nação Amiga E que tem Milhões de judeus Inclusive dentro Do torrão patrio Que ele também Governa Então foi um ato Infeliz E nós temos Que repudiar Para que possamos Compreender Que a convivência Respeitosa Harmoniosa E o direito De defesa Tem que ser levado Em conta Acerca Da convivência E da boa convivência Entre países Que Deus tenha misericórdia Desta nação E tenha misericórdia Deste presidente Que está dizendo Me parece Coisas que ele Talvez não queria dizer Mas disse E não deveria dizer Como disse E não é a primeira vez Espero que ele Consiga refletir na outra E eu vou até mandar Um recado Termina Que a dona Janja Que é bem mais nova Para pedir a ele Olha Antes de falar Certas coisas E procura Para mim Dar uma dosada Para não ficar Muito ruim O que o senhor Expressar Que Deus abençoe o Brasil Boa noite Brasil Boa noite povo pacífico brasileiro É simplesmente inaceitável O que esse presidente Que hoje está À frente da nossa nação Uma nação pacífica Fez Verdadeiramente Ele causou O terrorismo Na diplomacia Do Brasil Carla Nós entramos hoje Com um requerimento De informação Ao Ministério De Relações Exteriores Onde nós Para apoiarmos Trazermos dados Para esse impeachment de Lula Solicitamos Que fosse apresentado Nós queremos saber O Brasil quer saber Quanto foi colocado Quanto foi financiado O grupo Ramais Está provado Que ele financiou E financia o grupo Ramais Nós queremos saber De onde esse dinheiro veio Porque está provado Que a agência da ONU Que está lá na faixa de Gaza É financiada Pelo dinheiro do povo brasileiro Então ele verdadeiramente É um terrorista Porque ele se alia Com os terroristas O maior grupo de terroristas do mundo E vem agora Querer colocar Que o dia 8 de janeiro Houveram brasileiros Mulheres Homens Crianças Terroristas Terroristas Terrorista é você Lula Você que financia O terrorismo internacional E você vai ter que pagar por isso Impeachment para Lula E basta Já basta O povo brasileiro Não aguenta mais Tanto desmando No nosso país Boa noite Meu nome é Jazel Deputado estadual Para o Estado do Ceará Pastor Cristão E quero aqui Agradecer A Deus Por sua vida Pela sua iniciativa De que esse documento Fosse assinado Assinado Por tantos deputados Comprometidos Com a verdade Porque nós estamos aqui Para falar a verdade O Brasil Sente-se Triste O povo cristão Homens e mulheres Crianças Essa nação Que é cristã Está triste Houve da parte Do governante Desta nação Um ato Não foi impensado Foi impensado Porque é um ato criminoso Lula não estava bêbado Lula estava Como é O endiabrado Um agente Do satanás Nessa terra Porque A raiva Que eles têm De Israel É exatamente Isso Que é expresso Então nós Entendemos isso E o Brasil É uma nação Uma nação cristã Tem um povo cristão Nessa nação E nós temos Laços Fortes com Israel Israel é o povo Da promessa Queira ou não queira Ele é o povo Da promessa Foi Jeová Quem prometeu O Senhor Deus Criador Dos céus E da terra E de tudo E quem quiser Achar ruim Que ache Mas o Senhor É Deus E é soberano E é criador Então nós estamos Aqui para dizer Carla Que estamos Tristes E contamos Os dias Para esse Presidente Que foi eleito Aí Desta maneira Seja Impitimado E deixe este lugar Que é um lugar De honra E de responsabilidade E ele desonra A nação Desonra a Deus E desonra a nós Muito obrigado Boa tarde a todos Fernando Massimo Deputado Federal Por Rondônia Mais de 150 milhões De brasileiros São cristãos E todos eles Discordam da fala Do presidente Discordam do terrorismo Apoiam o Estado de Israel Que está em legítima defesa Além desses 150 milhões De brasileiros Que já daria a maioria Absoluta do nosso país Tem muitos outros Que não são cristãos Mas que também Não apoiam Esse ataque terrorista Eu sou médico Sou cirurgião Sou médico legista Há mais de 12 anos E já vi tudo De que é coisa ruim Que podem imaginar Pessoas decapitadas Degoladas Pessoas transfixadas Pessoas mortas Das formas mais graves E mais horrendas Que existem Mas nós assistimos A um vídeo Mostrado pela Embaixada de Israel Das câmeras Dos capacetes Dos terroristas E o que eles faziam Atirando em crianças Que pediam para não ser mortas E ele atirando E rindo E queimando pessoas vidas E decapitando E degolando E muitas mulheres estupradas E as pessoas acharem Que isso é normal Imagina se fosse no Brasil Isso Será que o Brasil Não teria que revidar? Será que o Brasil Não teria que agir com força Com veemência contra esse ato terrorista? Então senhor presidente Nós queremos pedir desculpa a Israel Porque o senhor fez uma fala Que não representa a voz do brasileiro Não representa a voz do povo De bem do Brasil Pode até representar De uma minoria Que defende o terrorismo Mas nós não defendemos Mas nós não defendemos E nós que somos cristãos Sabemos a luz da Bíblia O que pode padecer uma nação Que vai contra Israel E nós pedimos perdão a Israel E pedimos perdão a Deus Que não deixe acontecer Essas miserabilidades no Brasil Pelo fato do presidente da república Estar indo contra o estado de Israel Não é a opinião do povo brasileiro Muito obrigado Messias Donato Estado do Espírito Santo Presidente da frente parlamentar Contra a sexualização precoce De crianças no nosso Brasil Na verdade Essa fala descabida Deselegante Essa fala Que o Lula fez É uma fala Que traz Um requinte de crueldade Muito grande Não só Com o povo judeu Mas com o povo brasileiro E o povo cristão Espalhado nos quatro cantos do mundo Infelizmente Hoje O Brasil Tem à frente Um líder Que por onde passa Em suas viagens Envergonham Os brasileiros E agora Desta última vez Faz com que O Brasil Que tem uma relação histórica Com Israel Relação comercial Diplomática Uma relação De aliança espiritual De aliança espiritual Faz com que O Brasil Se afaste Desse país Que só faz o bem A todas as nações E nós sabemos O que representa O Estado de Israel Para o povo cristão Para o povo judeu E para o povo do mundo No entanto No entanto Lula Ele afasta O Brasil De Israel Mas afasta Também O Brasil E os brasileiros De nações Que são democráticas Como os Estados Unidos E você como autora Entendemos que você Teve a sensibilidade De trazer Na essência Dessa preposição Os que os paulistas E paulistanos Eles querem Eu assinei Porque compreendo Que os capixabas E os brasileiros Esperam de nós Que somos parlamentares Que nós Sejamos Fortes Que tenhamos Coragens Mas que acima de tudo Eu desafio A você Que nesse momento Está nos acompanhando A conversar Com o seu deputado federal A conversar Com o seu representante Aquele deputado Que passou na sua casa Que passou na missa Na igreja Na sinagoga Seja onde for Pedindo o seu voto E pedindo o seu apoio Converse com ele Para que ele também Assine Caso ele ainda Não tenha assinado E pítima já Para a gente entender Tudo isso que aconteceu E não ficar pensando Que foi Um arrobo do Lula Primeiro é importante A gente Compreender A natureza do PT O PT acostumou Fazer política E chegou ao poder Aqui no Brasil Com esse tipo De conversa O Lula mesmo Cansou de falar A gente ia Para o estrangeiro E falava números A torta e a direita Eles se acostumaram A falar qualquer coisa E aqui Sempre passaram o pano Eles trocam Totalmente O valor das coisas A valoração É relativa Até a constituição Passou a ser relativa E a democracia Poucos dias Ele também disse Que é relativa Então no DNA Do PT Sempre teve Uma relação Muito próxima Com as FARC Uma relação Muito próxima Com esses grupos Como o Hamas Basta ver A entrevista Em maio de 2017 Cheia de mensagens Subliminares Por parte da atual Presidente do PT A Gleis Hoffman Onde ela colocou Até um pano Daquele Que os jihadistas Costumam usar E aí nós vimos Quando a gente Rememora o passado Porque às vezes Para compreender O presente Até o futuro É importante Olhar para o passado Entre os Admiradores Entre as pessoas Que o Lula Aliás Admira Numa entrevista Antiga dele Ele disse Que estava lá Mao Tse Tung Fidel Castro Raul Castro Che Guevara E pasmem Hitler E ele Justificou Por que ele Admirava essas pessoas Se o Hitler Era um cara Que eu admiro Porque ele Queria fazer uma coisa E ele ia atrás Então Essa Esse tipo De pensamento Já está Arraigado No PT Basta ver O posicionamento Deles E outra O compromisso Com a coerência Também é zero Porque nesse momento Existem várias guerras Tão sangrentas Quanto essa de Gaza E não se viu Nenhum comentário Por parte Desse governo Condenando nada Pelo contrário Então o que ele Quis fazer É para a gente Entender o que Realmente aconteceu E ninguém Cair no conto De que Ah foi um arrobo Do Lula Não foi Ele está se Ele está querendo Construir aí Uma candidatura Para o prêmio Nobel da paz E ele achou Que ele ia ser O cara Que iria Acabar com essa guerra Num boteco Tomando cerveja Como ele disse Que acabava Que acabava Quando a Ucrânia Então É muito importante Que a gente saiba Isso foi premeditado No direito Tem um negócio Que diz o seguinte Existem dois tipos De crime O doloso E o culposo O culposo É quando você Comete o crime E não tinha intenção De fazer aquilo E o doloso É quando você Tinha intenção De praticar Quando você Fez uma conduta Voluntária Deliberada E planejada Essa fala do Lula Pode ter certeza Que teve ali O coluio Do seu Celso Amorim De toda a sua A sua Curriola Não é à toa Que estão aí Defendendo ele Com unhas e dente Agora Como já foi dito Aqui Ele poderia Muito bem Pelo bem do Brasil Porque isso tem impacto Na nossa economia Eu estou aqui Fiquei até agora Aqui Carla E lhe parabenizo Por esse pedido E peço apoio Da população brasileira Porque eu sou De um Estado Eminentemente Agrícola Um Estado Que depende Eminentemente De tecnologia Para produzir E caso Venha haver Um corte De relações De Israel Contra o Brasil Nós vamos ser Extremamente impactados E não vai ser Só a agricultura Cito por exemplo O caso Desse projeto De sucesso Do KC 390 Que está sendo feito Pela Embraer Esse projeto Pode ser impactado 25% Da Embraer É participação Israelense Agora O que nos mata De vergonha E ao mesmo tempo De indignação É saber Que um sujeito Que não tem bala Para 60 minutos De guerra Ficar querendo Cantar de galo Com a potência Do tamanho de Israel Então Então é coisa De gente pequena Mas infelizmente Nós estamos acostumados O PT É feito Majoritariamente De gente pequena Que gosta De arrotar grosso E aí dá isso Então Se ficasse Só na conta deles Era um problema Mas o problema É que eles estão falando Por nós Por nós brasileiros E trazendo essa conta Para nós Brasileiros Pagarmos Realmente Faz-se necessário Que haja Uma reprimenda A altura Do Congresso Brasileiro Falta só Agora eu estou contando Falta só Já temos 122 assinaturas Falta só Mais 221 Né cara 220 Assinaturas Aliás Está faltando Então Reafirma aqui O pedido Do deputado Messias Donato Cada brasileiro Que está nos ouvindo Que possa buscar Um voto Do seu deputado Para que essa Essa conduta Não fique impune E fique de exemplo Para os próximos presidentes Quer usar o nome Eu uso o seu Não o do país Muito obrigado Obrigada a todos pessoal Boa tarde Gostaria de deixar claro Que as opiniões E informações Apresentadas aqui São de responsabilidade Exclusiva De seus autores Como criador Deste conteúdo Não me responsabilizo Por consequências Pesquise e busque Orientação profissional Antes de decisões Significativas